Aviso, se você é sensível, saia deste vídeo agora. Repito, saia deste vídeo agora, não assista a este vídeo porque o conteúdo que eu vou mostrar aqui hoje é um conteúdo muito pesado pra alguns. A história que se passou é uma história quase impossível de acreditar uma história muito triste, mas que infelizmente aconteceu. A história é sobre o jovem Kaleb. Kaleb é um jovem músico do estilo gospel, dedicado a Deus que a coisa que aconteceu com ele é uma coisa sem cabimento e é uma coisa desumana. O jovem trabalha como um operador de caixa de apostas, as famosas fichas. Nessa do seu trabalho, o seu dia a dia normal aparece uma jovem de nome Solange que queria bater uma ficha, como se diz na G. Só que a jovem não tinha dinheiro da ficha então ela chegou no jovem Kaleb e me pediu não, eu não tenho dinheiro, deixa só bater a ficha, depois vou pagar. Nessa, a jovem bateu a ficha e foi só que passou-se algum tempo e a jovem não queria pagar e ele tinha que apresentar as contas na empresa pra não ser descontado ou não ser ainda despedido. Nessa, o jovem vai na casa da jovem e busca o dinheiro e a jovem continua sempre com o mesmo argumento. Não, eu não tenho dinheiro a responder de maneira arrogante. Não, eu não tenho dinheiro. Então o jovem como viu que não tem mesmo solução teve que receber um bem da jovem. O jovem decidiu receber o telefone da jovem. Nessa dele recebeu o telefone. A jovem Solange gritou, Gatuno, Gatuno, socorro, recebeu meu telefone. Foi quando o povo chegou, agrediu o jovem de tal modo que até o jovem ficou irreconhecível. O jovem foi mesmo muito espancado, mas muito espancado mesmo que até, não sei, enquanto ele tava ali batendo, muitos gritavam, já lhe dá, agora levanta, como se fosse não ter amor ao próximo. Infelizmente não conseguiu e perdeu a vida durante o processo de recuperação no hospital. A jovem, segundo alguns, tá sob custódia da justiça, mas segundo outros, tá foragida. Tem muitos três dela, procura-se. Muitos querem acabar com a vida dela. Ela é tão odeada, que até não dá prêmios pela cabeça dela. Eu não aprovo esse tipo de comportamento, então eu só peço pra nós pararmos com isso, de espalhar fotos da jovem, a pedir pra fazer algo com ela, porque a justiça vai ser feita por si mesmo. Então esse foi o vídeo, deixa aqui a tua opinião sobre o assunto, subscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like.